E aí, nessa semana que vem, tem mais Minha Trigo. Agora, Gustavo Ságio está junto com a gente. Sabe por quê? Porque hoje ele trouxe um top fashion muito especial. Mulheres, preparem-se. Sapatos de luxo. A gente vai conhecer os cinco modelos que estão fazendo os pés das famosas, que são as peças mais cobiçadas, e também a versão mais em conta. É o luxo com a versão popular, que todo mundo pode usar. Vamos ao quinto lugar. Em quinto lugar no nosso ranking, ficou o escarpão com brilho. No final da década de 40, o estilista francês Christian Dior criou o calçado para as mulheres, que queriam ser mais femininas e glamurosas no período pós-guerra. Com o passar dos anos, o sapato começou a ganhar diversas releituras, e o estilo ficou cada vez mais democrático. O escarpão é o queridinho da cantora Adele. Ela usou um com brilho prateado para arrematar o vestido preto também, com brilho, durante o Grammy, a maior premiação da música. A cantora Gwen Stefani apimentou o visual sexy com o sapato preto brilhante também no Grammy. Heidi Klum chamou a atenção no Prêmio Emmy para programas e profissionais de televisão. Ela apostou no brilho nos pés para combinar com o pretinho ousado. Gente, olha só, vocês viram aí as famosas? Heidi Klum arrasando com aquele cheio de brilho aqui do meu lado. Dá um close nesse sapato. Vou te falar, o preço dele é caro, mas é muito caro. O Gustavo Sartre vai revelar já já o valor dele, e também a versão mais em conta que todas podem usar. Você vai fazer bonito com esse quinto lugar. A gente conta para você qual é o preço desse sapatinho aqui e logo depois do intervalo a gente já volta. Tenho certeza que ela vai adorar, porque ela está lendo assim perfeitamente. Ela gosta muito de ler. Agora, Aninha, vem para cá que eu estou curiosa. Quero saber quanto custa esse sapato, pelo amor de Deus. É mais de 10 mil? É bonito esse sapato, né? É maravilhoso. Queria, né? Mas não dá. É sapatinho de princesa. Não derruba, Tiziane! Ai, calma, derruba. Agora, muita gente em casa, Aninha, deve estar curioso, né? Como pode um sapato custar esse preço? Esse sapato aí, gente, é daquela marca da sola vermelha, famosa nas festas do Oscar americano. Sabe que recentemente o estilista dessa marca deu uma entrevista para a Oprah Winfrey nos Estados Unidos? E ele falou que essa história da sola vermelha foi por acaso. Que uma funcionária dele estava usando um esmalte vermelho. Ele resolveu passar na sola do sapato, ficou bonito e virou um ícone do mundo fashion. Gente, é uma sala de rubi, né? Para ter esse preço. Ele está contando essa história toda para justificar o preço desse sapato. O preço do sapato, que é dessa grife famosa, por isso custa tão caro. É, mas esse sapatinho é aquele que custa caro. Como a Tiziane disse, realmente custa mais de 10 mil reais. O valor exato para quem quiser comprar, custa 10.750 reais. Mas, mulheres, muita calma nessa hora, tem uma versão mais em conta, né, Gustavo? Tem, pois é. Nós fomos buscar justamente a mesma referência, né? A inspiração do sapato de luxo no mercado popular aqui no Brasil. E encontramos, olha aqui, que interessante, Ana. O efeito é o mesmo. Evidente que a matéria-prima não. Aquele é feito em um cristal caro e famoso. Esse aqui é o glitter, né? Mais conhecido como glitter aqui no Brasil mesmo. Mas veja como o efeito visual é muito parecido. Você tem o brilho, você tem sofisticação. Exato. O mesmo estilo de escarpã. O mesmo estilo, que é esse boneca, né? Conhecido como boneca. E um detalhe, o sapato com brilho deve ser sempre ponderado com looks que predominantemente não tenham brilho. Eventualmente um colar, uma bolsa, ok. Mas evitar o vestido totalmente com brilho, com o sapato também com brilho. Sabe quanto custa esse aqui? Quanto? 180 reais. Uau, adorei. E é legal que se quiser, pega o esmalte então e pinta a sola de vermelho. Tá, exatamente. Não é? Bom, gostei muito então desse quinto lugar, mas agora eu tô curiosa pra saber qual o quarto lugar. Vamos ver. Sabe quem ficou com o quarto lugar? O sapato bicolor. Criado originalmente em 1957 por Coco Chanel. Foi considerado na época o auge da elegância. O calçado ficou conhecido na mídia como o novo sapato da Cinderela. A ideia da estilista francesa era colocar no mercado um modelo que combinasse com tudo. Deu tão certo que o bicolor é amado até hoje. Mariana Rios optou por uma produção descontraída e colorida para pegar um avião. E o sapato de duas cores fechou o visual da atriz sem brigar com nada. Rihanna também acertou no bicolor num desfile de moda. A cantora, que além da bela voz também chama a atenção pela sensualidade, deixou os pés mais neutros para não interferir no resto do look. Nanda Costa foi ao lançamento de uma novela no Rio com uma roupa bem feminina em verde e preto. O sapato escolhido deixou a composição ainda mais leve. Gente, esse sapato, olha que lindo, quarto lugar, super clássico, preto e branco, um off-white assim com preto. É caro esse sapato, Gustavo? É caro. É? É bem caro. E na verdade a gente quer destacar aqui que os acessórios bicolores estão muito na moda. As bolsas também, em várias cores. Os sapatos, aliás, essa moda começou numa marca de bolsa famosa da França, Celine, que criou as bolsas coloridas, bicolores, que migrou para os sapatos. Hoje virou uma moda, assim, em todas as celebridades, realmente. Agora, você vai ter que me contar o porquê esse sapato custa 5.320 reais, Gustavo Sadi. Ah, que tem pérolas, é isso? É, pois é. O pior é que as pérolas, acho que não são o efeito principal. Na verdade, mais uma vez, é uma marca francesa também muito conhecida pelas bolsas, muito caras, que criou as versões de sapato. Na verdade, o mercado de luxo trabalha muito com a segmentação de público, né? As lojas são lugares caros, quer dizer, tem todo um complexo que faz com que um sapato custe esse valor. Não é só o conforto, não. Pode ter certeza que também é confortável, mas não é só isso. E agora, e a versão mais em conta, Gustavo? Pois é, olha aqui, ó. Existe possibilidade? Sim, claro. Inclusive, olha, é legal porque hoje miga, né, para todos os segmentos as tendências. Olha o bicolor aqui, mais popular, Ana. Não é bonito? É lindo. Tá vendo? Só que aqui, ao invés da pérola no bicolor, ele tem tachinhas de metal. Que dá um efeito muito parecido. Claro, exato. Na verdade, a referência é a mesma, é o bicolor. Aqui, claro, o contraste mais forte entre o branco e preto. Mas há várias versões. Há duas cores fortes no mesmo sapato, né? Os tons terrosos, um marrom mais claro com um marrom mais escuro. O bicolor é uma das principais tendências dessa estação. Esse daqui, olha, sabe quanto custa? Quanto? O outro lá custava R$ 5.000 e quanto? R$ 5.320. A versão de luxo. A versão popular custa R$ 279. Uau, gente, estou adorando isso. Você, então, tem aqui um sapato caro, só que o Gustavo traz a solução para seus sonhos. Eu quero saber qual é o terceiro lugar, só que isso vai acontecer já, já no Saia Daí. Já voltamos. Estamos de volta com Hoje em Dia, aqui no Top Fashion. Hoje, falando sobre os sapatos preferidos das celebridades. Agora, a gente vai mostrar o terceiro lugar, que eu estou muito curiosa para saber, porque o quinto e o quarto foi demais, né, Gustavo? É isso aí. Vamos ver. E lá vem o terceiro lugar, e é do Pip-Tu Piton, aquele sapato que possui uma abertura em formato de meia lua na ponta. Em inglês, pip significa começar a aparecer, e tu significa dedo do pé. Por isso, alguns dedinhos aparecem com esse modelo. Ele surgiu nos anos 40, no pós-guerra, e trouxe mais sensualidade aos tempos difíceis. E a estampa que está bombando nos dias de hoje é a Piton, que lembra o desenho da cobra. A cantora Beyoncé desembarcou num aeroporto de Nova York, a bordo de um par em cinza e branco. Jennifer Lopes usou a estampa nos sapatos e ainda na carteira, para compor com o vestido azul sexy. A cantora estava numa festa em Las Vegas, nos Estados Unidos. Jessica Alba foi a um evento em Los Angeles, com um conjunto de calça e paletó em preto e creme. O Pip-Tu Piton trouxe modernidade ao look. É, estampa de cobra, todo mundo gosta. Esse sapato aqui é a versão cara, ele custa mais de 2 mil reais. A Ana daqui a pouquinho vai contar qual o valor real desse sapato e o Gustavo Sartes vai mostrar um sapato que é muito parecido com um preço acessível. Só que antes, a Aninha tem uma dica importante pra gente. No lugar ficaram os sapatos com tachas. Os enfeites surgiram na década de 70, com o movimento punk. As tachinhas e spikes são ícones da moda punk rock, que invadiu o armário até de quem usava outros estilos. Juliana Paz deixou o ar-rocker dominar no passeio ao shopping no Rio. O sapato chique de tachinhas combinou com a calça de couro em tom preto. Rizzi Witherspoon passeou por Los Angeles com uma produção bem casual. O destaque ficou por conta do sapato branco de tachas da mesma cor da bolsa. Já Iris Stefanelli apostou na delicadeza das tiras da sandália adornadas com os espinhos de metal tão na moda em um evento em São Paulo. Gente, tá super em alta, é muito bonito, né? Esse sapato de tachas. Agora, olha esse daqui, que além de tachas, ele também tem essa estampa de onça que é muito bonita, né? Quanto que custa esse sapato, Aninha? Eu vou te contar uma coisa. Olha que essa marca de luxo aí tá ganhando bastante dinheiro, porque todas as pessoas que a gente viu, é exatamente igual. Esse sapato, Tiziane, olha, é baratinho, viu? Quanto? Custa R$3.450. Ai, 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 meu Deus do céu. É muito caro. Ele fala, pelo menos? O que ele faz? Olha, essa marca é uma marca italiana, ela virou agora uma febre, é impressionante, né? Quer dizer, ela se fortaleceu com essa história das taxas, então tem taxa no sapato, tem taxa na bolsa, é a marca registrada exatamente desse estilista. E virou uma febre incrível, custa mesmo na faixa de R$1.000, R$1.200 fora do Brasil, e as famosas estão usando demais. Agora tem a versão popular também. Ai, que bom. Quanto custa a versão popular? Olha, a versão popular... Muito parecido, gente, olha isso, também com a mesma estampa, a estampa muito próxima, as taxas. Olha, esse aqui custa R$190,00, tá? Veja, mesma estampa animal print, claro que lá você tem o destaque para o pink, né? Então é uma estampa com um tom de moda da estação, e aqui você tem a estampa mais clássica, no marrom e preto. Mas veja aqui o efeito e a história das taxas, que é a tendência de moda. O efeito visual. É o mesmo. Aonde que eu posso usar um sapato como esse? Porque ali as celebridades, eu vi com jeans, eu vi em festa, eu vi em trajes mais descontraídos. Como é que eu uso? Como é que eu não erro com esse tipo de sapato? Então, a taxa, esse tipo de sapato é muito democrático mesmo. Pode usar em festas, pode usar no dia a dia. Evidente que ele só talvez não seja indicado para uma festa de gala, de fato, né? Mas tirando gala, Ana, serve para várias ocasiões. Fica bem com jeans, como você falou, até por conta da estampa, é mais irreverente, combina com muita coisa. Agora, eu tô amando esse top fashion, porque assim, a gente fica olhando esses sapatos, a gente fica babando e o Gustavo vem, assim, mostrando para a gente que é possível sim você comprar um sapato igualzinho da celebridade que você admira por um preço acessível. Agora, eu tô curiosa também para saber qual o primeiro lugar, qual o sapato que as celebridades mais usam e mais amam. Só que a gente vai mostrar logo depois do intervalo. Não saia daí, hein? A gente já volta. Hoje, 8h30 da noite, os 10 mandamentos, nova temporada. Nesta sexta, 2h45 da tarde, amor, intrigas. Os caminhos de Valkyria e Alice estão se cruzando. Desculpa, eu vou ao toalete. E o reencontro está a um passo de acontecer. Está! E às 13h45, chamas da vida. Uma sabotagem pode custar as vidas de Miguel e Andressa. Agora, Gustavo Sartre, agora sim, chegou o momento da gente descobrir qual o primeiríssimo lugar dos sapatos que as celebridades mais usam e mais amam. Vamos ver. Chegamos ao esperado primeiro lugar com a sandália cristal. Alessandra Ambrosio foi a um evento de moda com um par de sandálias em tom nude, enfeitada com cristalzinhos. Mas o brilho não tirou a atenção do vestido de renda curtíssimo da top. Catherine Ragle foi a um evento de cinema com um vestido vermelho longo. Ela deixou o brilho para a sandália que chamou a atenção e coroou a elegância da atriz. Elizabeth Banks foi a uma festa depois da entrega do Oscar com essa sandália de tiras cruzadas e cristais incrustados. A clutch da atriz, também de cristais, e a roupa clara formaram uma combinação perfeita. Gente, lindo, né? Parece sapatinho de cristal. Esse aqui, ó, custa mais de 3 mil reais. É o sonho de consumo da mulher brasileira. Agora eu quero saber o preço real dele e também eu quero saber o que o Gustavo Sartre trouxe, aquele preço, aquele sapato parecido que cabe realmente no seu bolso. Só que antes, o César tem um recado pra gente. É isso aí, César. Agora, olha só, mulherada aqui no nosso top fashion, nos sapatos de luxo, nosso primeiríssimo lugar, logo ao lado da Ticene Pinheiro, custa nada mais, nada menos que 3.600 reais. Uau! Esta é a versão de luxo. E a versão popular, Gustavo? Pois é, saímos lá da Inglaterra, onde faz muito sucesso, inclusive, essa marca também nos Estados Unidos. Viemos pro mercado nacional e encontramos aqui, olha. Uma versão mais popular da sandália com brilho. Você de casa deve estar falando, mas Gustavo, você disse agora há pouco que vestido com brilho não combina com sapato com brilho, né? Mas eu estava me referindo ao sapato fechado e ao vestido longo. Aqui você tem pele à mostra que justamente equilibra o uso da sandália com brilho com o vestido também com brilho. Sabe quanto custa essa daí? Quanto? 360 reais, exatamente 10% do preço da versão de luxo. Muito bem, Gustavo Satti, muito obrigada. Obrigada, até o próximo Top Fest. Até o próximo Top Fest, nosso próximo encontro de moda, agora César Filho.